A live da comunhão homenageou artistas eternizados no coração vermelho e branco. Mil torcedores foram convidados para prestigiar a festa do Boi da Baixa do São José, no Corral Indolfo Monte Verde, na cidade garantido em Parintins. O show, que durou três horas, foi marcado por vários momentos de emoção da galera encarnada. É uma alegria enorme fazer parte, compartilhar com as pessoas da cidade, e estar junto com ela dançando isso, é uma felicidade muito grande te proporcionar essa felicidade também. Eu estou muito feliz por esse trabalho. Principal homenageado da noite, Paulinho Faria, ex-apresentador do Bumbá, completou nesta quarta-feira um ano de falecimento. O levantador de toadas da Via Sayag lembra com carinho do Garotinho de Ouro, com quem se apresentou na arena do Bumbódromo durante oito anos. Um cara que realmente fez muito pela nossa cultura, pelo Garantido, e pessoas também que fizeram parte realmente da história do Garantido. É muito importante, a gente realmente se emocionou muito no palco hoje. Sinceramente, essa tem que ser uma festa marcada já para todos os anos, porque realmente é valorização da nossa velha guarda e pessoas que fizeram pelo Boi da Garantida. Denise, filha de Raimundo Muniz, um dos fundadores do Festival Folclórico, retornou a Parintins só para ver o Boi do Coração. E também lembrou do ídolo, Paulinho Faria. A gente tem várias lembranças de várias pessoas que hoje não estamos com a gente, e ele também é uma das pessoas que não estamos com a gente, que é meu saudoso pai, Raimundo Muniz. E a noite está muito emocionante, eu já cumprimentei a família do Paulinho Faria que está aqui. Obrigada, Paulinho. Obrigada, Paulinho Faria. Você está fazendo muita falta. O evento contou com grandes performances dos itens oficiais masculinos e femininos. A festa foi transmitida ao vivo pela TV Crítica. De acordo com a diretoria do Bumbá, o evento ficará fixo no calendário de festa do Garantido. É um reencontro do Garantido com a sua história, com o seu povo, com o seu passado, com a sua memória humana. Eles são os responsáveis pelo que a gente sente hoje pelo Garantido. Pelo amor, por esse boi de pano, que para nós não é mais de pano, ele tem vida. Certa recha, Raimundo Muniz, pode chegar, Raimundo Muniz!